E aí, gente! Beleza aí com vocês? Que bom! Estou aqui pra fazer mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou fazer o jantar, dia e noite. Vocês podem ver lá fora com as luzes acesas lá. Pois eu vou fazer um vídeo que eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu vi esses dias, que eu tava acessando o meu Instagram, e aí eu vi lá que a turma da Mônica lançou um miojo do Chico Bento, que é o sabor milho na manteiga. Eu comprei, achei aqui em Tabira, tá aqui e vamos experimentar, tá bom? Então, vamos lá cozinhar! Bom, gente, tá aí o sabor milho na manteiga, que a Nincin fez com a turma do Chico Bento, que é o personagem da turma da Mônica. Aí tá o Chico, a rosinha, aqui. Aí nele tem todas as coisas aqui. Aí aqui o Chico Bento brincando no balanço. O modo de preparo pode fazer no fogão ou no micro-ondas também. Só que eu vou fazer hoje no fogão. Vamos lá! Você pode pegar uma panela, frigideira, o que você quiser fazer. Se for só uma pessoa que vai comer, é uma frigideira. Se for pra mais pessoas, é uma panela maior, tá? A água pede pra colocar 400ml, mas depende de quantas pessoas que for comer, tá? Como vai ser só, eu vou pôr um pouquinho aqui, tá? Aí, vamos lá pôr aqui. Acender o fogão aqui. Vou ligar aqui. Coloca a panela. E depois, você pega e coloca a água aqui, tá? Beleza. Aí você espera ele começar a ferver a água, tá? Aí quando ferver a água, aí você coloca o macarrão instantâneo nele, tá? Olha só aqui o detalhe do macarrão. Que é pra você fazer aqui a textura dele, ó. Ó. Viu? Bom, pessoal. A água começou a ferver. Aí vou colocar o macarrão aqui. E... Vamos deixar ele cozinhar por 3 minutos, tá? Tá bom? Deixa ele cozinhar por 3 minutos. Bom. Tá aqui. O bom é você... É... Mexer o macarrão. Tá? É... Mexendo aqui. Olha, se a câmera mudou de foco aqui... Desculpa aí, porque eu tô... Filmando com uma câmera. É... Com uma mão segurando a câmera. E a outra... Usando o garfo pra misturar aqui, tá? Aí tem vezes que eu não consigo olhar direito nos dois lugares, tá? Aí você vai mexendo. Tá? Mexendo, mexendo, mexendo. E... Aí você vai mexendo pra ele soltar. Olha só como que tá ficando, ó. Muito bom. Três minutos depois, tirei do fogo. Agora eu vou pôr o tempero aqui. Esse aqui. Ele até tem um cheirinho de milho com pipoca. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aí você começa a misturar. Mistura, 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 mistura. Mistura. E... Ficou pronto. Bom, gente. Eu vou comer aqui, tá? Vou pegar um pouco aqui, ó. Tá aqui. Vamos lá. Ó, tô pegando maior aqui. Pra comer aqui. Olha só. Pegar o maior. Tem medo de só tomar que não caia. Bom demais. Muito bom mesmo. Tá show. Parabéns. Gostei muito. E... É isso aí. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Pra vídeo novo, sininho. E se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, tá? Um forte abraço e... Até mais. Tchau.